Quer dizer que você quer saber quais conteúdos de matemática são mais cobrados no PAIS UEMA? Produção, conta ou não conta? Vou contar, vou. Então, Toma, se a gente não se conhece ainda, eu sou professor Tiago Araújo, professor de matemática aqui da Escola de Números, e hoje eu vou te contar quais conteúdos são mais cobrados na UEMA, no PAIS UEMA, e quais conteúdos podem cair já no PAIS agora, que vai acontecer em maio, em 2022. Então, fica até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que vai mudar a tua história na prova do PAIS UEMA, belezinha? Então, Toma, olha só. Antes de começar a falar sobre os conteúdos, já peço pra você deixar esse joinha, porque esse vídeo tá massa demais, e se inscreve no canal pra você não perder nenhuma notícia, nenhuma novidade. E durante, Toma, as dicas que eu vou dar neste vídeo, que serão de 10 conteúdos, eu vou te fazer um convite e vou te contar uma novidade massa que vai acontecer aqui na Escola de Números, beleza? Toma, vamos lá agora direto para o nosso primeiro conteúdo. O primeiro conteúdo, Toma, que você pode talvez estar esperando na prova de matemática do PAIS UEMA, é matemática básica. Matemática básica, de 2009 até 2021, já foram 33 questões só de matemática básica. Apareceu em, basicamente, aí nas últimas provas todas, sempre caía matemática básica. Com uma surpresa, em 2021, a gente não teve nenhuma questão pra considerar, olha, essa questão aqui foi de matemática básica. Infelizmente, em 2021, não. Mas, Thiago, matemática básica, beleza. Eu já sei que pode cair na UEMA. Mas qual o conteúdo específico da matemática básica eu posso esperar? Porcentagem. Porcentagem é um dos assuntos que são mais cobrados na prova da UEMA. Um dos assuntos campeão, hein? O assunto campeão, na verdade. É um assunto que já caiu mais vezes na prova da UEMA, se chama porcentagem. E, além de porcentagem, pode esperar também problemas aritméticos. Ou seja, aquelas questões que contam uma historinha pra você fazer uma expressãozinha numérica e encontrar algum resultado. Então, é isso que você pode estar esperando cair na prova da UEMA, porque faz parte dos conteúdos mais cobrados, beleza? Segundo ponto. Conjuntos e funções, turma. Não é, não tá ali entre os mais. Mas já caiu algumas vezes e é importante a gente ter atenção. De 2009 pra cá, turma, vamos destacar aí oito questões. Turma, dessas oito questões, vamos dar destaque pra função exponencial. Já caiu umas três vezes aí. E, principalmente, turma, questões de função que envolvem gráfico. Já caiu questão envolvendo gráfico de função afim, de função quadrática. Então, a grande campeã das funções é a função exponencial. Mas fique ligado em questões que envolvam gráfico, tá? Beleza? Tranquilidade? Turma, olha só. Terceiro conteúdo. As famosas progressões. Progressão aritmética, progressão geométrica. Turma, quase não caiu na prova da UEMA. De 2009 pra cá, foram só duas questõezinhas. Mesmo com a mudança da prova da UEMA, não aconteceu nada diferente. Em 2016, se eu não me engano, caiu uma questão de PA, mas não virou um conteúdo mais cobrado. Então, não é aquele conteúdo que a gente pode, de fato, esperar. Tá? Então, fique tranquilo com o PA e PG, que provavelmente não estará aparecendo. Mas, é sempre bom você estar preparado pra qualquer coisa. Tranquilo? E, turma, antes de falar aqui sobre o quinto conteúdo, eu quero fazer um convite massa pra vocês. No dia 17, agora, de abril, eu, o professor Daniel Oliveira, de Química, e o professor Joados, de Física, a gente vai fazer um mega aulão presencial no Beta Vestibulares. Então, quem não conhece o Beta Vestibulares, fica na Coab, próximo à integração. Então, se você mora em São Luís, no dia 17, agora, de abril, das 8 horas da manhã até as 13 horas, vai ter um mega aulão de exatas. Então, se você quiser garantir as questões de matemática, de Química e de Física na prova do PAES UEMA, eu aguardo vocês. E, se você quiser garantir já a sua vaga, aqui na descrição tem um link pra você fazer a sua reserva de vaga pra poder garantir que vão ser apenas 100 vagas lá no nosso aulão. E corre, que já tem muita gente que já reservou a vaga, tranquilo? Manda mensagem pra mim aí no link, que vai ser um prazer reservar a tua vaga e ter você lá com a gente presencialmente nesse mega aulão pro PAES UEMA, beleza? Então, vamos lá pro nosso quarto conteúdo. Turma, no quarto conteúdo a gente tem análise combinatória. Foram aí seis questões, de 2009 pra cá. Não é um dos conteúdos ali mais presentes, mas se eu pudesse destacar alguma coisa dentro de análise combinatória, a gente vai destacar o princípio fundamental da contagem e permutação. Então, são os dois conteúdos dentro de análise combinatória que mais foram abordados nesse tema, beleza? Então, vamos lá pro quinto conteúdo. Estatística e probabilidade. Muita gente tá aí, ah, Thiago, vai cair probabilidade só porque caiu agora em 2021, né? Caiu ano passado. Não, não é assim, turma. Antes de 2021 tinha caído apenas uma única vez probabilidade. Então, não é um assunto recorrente, não. Não é porque caiu nas duas provas de 2021 que esse assunto é recorrente. Não, esquece isso. Dentro de estatística e probabilidade, o que é mais recorrente são questões que envolvem gráficos e tabelas. Então, isso é o que mais cai na prova da UEMA. Mas, é claro, tem que tá ligado em probabilidade. Mas é bem difícil, turma, repetição de mesmo conteúdo. A não ser porcentagem que já caiu vários anos seguidos, tá? Isso aí já aconteceu. Mas é bem difícil nos outros conteúdos ter repetição, assim, de um ano para o outro, tá? Tranquilão? Então, opa, é o que, produção? Eu tô esquecendo alguma coisa de falar sobre o raio-x da matemática na UEMA? Aí mesmo, turma, tem a novidade que eu falei pra vocês que eu ia contar. Que é o raio-x de matemática do Pais UEMA. Turma, esse ano eu fiz uma parada louca. Peguei todas as provas, analisei tudo, passo a passo. Todas as questões separadas por conteúdo e resolvidas em vídeo. Olha a loucura que eu fiz. Só pra você ser aprovado no Pais UEMA já este ano, em 2022. Então, se você quiser adquirir o raio-x da matemática do Pais UEMA 2022, turma, o link tá aqui na descrição. Então, tem dois links importantes, o aulão e o raio-x da matemática do Pais UEMA 2022. Eu tenho certeza, turma, que com essas dicas desse vídeo, com o aulão do dia 17, com o raio-x, vocês vão arrebentar em matemática e vai mudar a história de vocês. Se vocês garantem aí, turma, a parte de exatas, eu tenho certeza que você vai mandar bem nas outras áreas, vai mandar bem na redação e a gente vai ser aprovado e pode até me chamar pra um churrasco, vai ser bom demais, beleza? No sexto conteúdo, turma, matemática financeira. Esquece. Matemática financeira, turma, caiu uma única vez, nas questões objetivas da primeira etapa, né? Uma única vez juros compostos. Então, não é um conteúdo que a UEMA gosta de cobrar. Não é. Pode cair? Todos os conteúdos que estão no edital podem cair. Mas não é padrão a UEMA utilizar durante os anos matemática financeira. Uma questãozinha só de juros compostos e nada mais. Porcentagem eu coloquei como matemática básica, então a gente exclui aqui de matemática financeira, beleza? E no sétimo conteúdo, trigonometria. Trigonometria na circunferência, funções trigonométricas, também não é um assunto recorrente na prova da UEMA. Já caiu aí em três provas, aí foram três questões de 2009 pra cá sobre esses temas. E uma das questões que envolveu função trigonométrica, eu não vou me recordar agora se é seno ou cosseno, ainda foi uma questão anulada. Ou seja, a UEMA tentou colocar, mas não fez bem a questão. Então não é um assunto que a gente espera que apareça, tá? Não é um assunto recorrente não, tá? Tá longe de ser um dos que mais cai. Geometria plana. Geometria plana, turma, é sim uma das áreas que mais caem na prova de matemática da do Pais UEMA. Então, eu aconselho você a ficar doutor, perito em geometria plana. Tiago, mas o que que tu destaca em geometria plana? Triângulos. Devore triângulos. Saiba tudo, tudo, tudo de triângulos. É a parte da geometria plana que foi mais cobrada durante os anos dentro da prova de matemática da UEMA, tá? E junto com geometria plana, a gente vai ter geometria espacial. Turma, a geometria espacial caiu praticamente em todas as provas. Umas duas ou três provas não tiveram geometria espacial. Mas no geral, turma, geometria espacial estava lá presente. E a geometria espacial destacando volume, cálculo de volume. E turma, cálculo de volume, cálculo de superfície de área, mas principalmente volume. E a UEMA já variou muito. Já botou prisma, já botou pirâmide, já botou esfera. Então você tem que estar aí perito, doutor na arte de calcular volume de qualquer tipo de figura. Em 2021 caiu tronco, caiu esfera, caiu cubo, caiu tronco de pirâmide. Então fique ligado em volume. E pra finalizar, turma, a nossa querida geometria analítica, né? E as cônicas. A UEMA, antes de 2016, quando mudou pra área de conhecimento, a UEMA colocava muito geometria analítica na primeira etapa, nas questões objetivas. E também colocava na segunda etapa. Só que de 2016 pra cá, turma, foi apenas uma questãozinha de hipérbole que caiu na prova, se eu não tenho grau, de 2020, PCD. Então não se tornou mais um assunto recorrente, recorrente, nas questões de primeira etapa. Mas eu aconselho a você a dar uma boa revisada em geometria analítica porque eu tô sentindo aqui no meu coração que talvez possa aparecer alguma questão esse ano de geometria analítica. Tá? Não tenha aparecido, mas vai que apareça. Principalmente, turma, as cônicas. Você tem que entender muito bem o que é uma elipse, o que é uma parábola, o que é uma hipérbole. Hipérbole já caiu, apesar de lá no edital falar assim, ó, cônicas e incônicas. Lá no edital tem circunferência, elipse e parábola. A hipérbole não aparece lá, mas a hipérbole é cobrada. Foi cobrada em 2020 na prova PCD. Então, fique atento. Belezinha? Tranquilidade? Então, turma, só reforçando aqui, ó. Dia 17 de abril agora, no Beta Vestibulares aqui na Coab, próxima integração da Coab, nós vamos fazer um aulão das 8 horas até as 13 horas de Exata Foco UEMA. Eu, na Matemática, o professor Daniel Oliveira, na Química e na Física, a Fera Joadson, nós vamos aí dar várias dicas para fazer você gabaritar. O foco é gabaritar a prova de Matemática, Química e Física da UEMA do Pai de 2022, agora já em maio. Beleza? Então, não esquece também, hein? Raio-X da UEMA está aqui na descrição. Clica, adquira o Raio-X, que eu tenho certeza que você vai voar em Matemática e vai arrebentar. Beleza? Beijão para vocês, um forte abraço. Até a próxima. Fica ligado, que vem muito mais coisas aí para o Pai do UEMA. Beleza? Tchau e fui! Fica ligado,